Música Me, me, me Me, 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 me Me, 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 me Me, me, me Me, 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 me, me Me, me, me Me, 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 me Me, 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 me Me, me Me, 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 me Me, me, me Me, 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 me Me, me Me, me, me Me, 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 me Me, 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 me Me, 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 me Me, me, me Me, 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 me Me, me, me Me, 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 me Me, 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 me Me, 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 me Me, 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 me Me, me, me Me, 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 me Me, 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 me Me, 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 me Ele está nas portas! Fui! A minha família está aqui. Essa é uma parcella! O que é que eu faço isso? Não tem nada mais não. Eu não tenho nada. Não tenho nada. Eu tenho tudo isso. Bem, isso é o Marroac. Não é quebre a estes atrocese. Não é quebre a estes atrocese. O haini é o Chuchu beca. Claro! Mas não se lembre a mais de situação. Ei! Olha ela, olha ela, olha ela. Papis! Papis! Papis, eu vou te dizer. Mas o que é isso? Vamos lá para o cara. 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 O que é isso? O cara 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 é isso? Vamos lá. Não, porque a gente merece o comportamento. Não, não é só que a gente merece o comportamento. Nós não queremos continuar, a gente quer fazer a gente com a gente com a gente. Mas o que você disse? Não, não sei, eu só sei. O que é que Bott 真的ают toda o seus vizinhos A qualquer instituição movendo a acesso a muitos É assim como ela aproximando o seuilamento O que que sentimos mesmo que usem o dating a atassèmado? Não tem problema Não tem problema Então, aqui acontece Sóеле levo que é... Você sabe todos eles a conversar É que nós não temos que fazer a 들어�ia Nós temos que fazer quatro Nós dão a palavra Mas tudo prazer. Quando você quiser a atingir seuígeno aqui, não sei se por quê. ritos devem ter que fazer o trabalho da 5ª no fim do o trabalho. Informa do local do seu trabalho, não voos ficar nos atingües, mas não devem ter que nós temos que nos deprimidos. Você vai querer tirar o direito de emprego do Nucreira? Isso devem ser para nós também. Não é possível que nós estamos para nós. Não é possível para nós, não podemos conseguir o seu trabalho. Ah você consegue dizer seu carroão, o nosso corpo, Por que você vai lá? A minha família, eu te amo. A minha família, eu te amo, você vai lá. Eu te amo, eu te amo. Eu te amo, a minha família. Você vai lá? Não tem problema. Você vai lá? Eu vou lá. Eu sei que você quer lá. Você quer lá? É que você quer lá? Não, eu estou lá. Eu estou lá. Você está lá? Sim, não é. Eu sou fico no Dakar Você consegura se queira sua moral, se não a ganhar um número Um grande combateria, é isso ou não é? Não, mas não é a Sinhê que faça a responsabilidade Só isso, eu gosto dele Todos eles são os responsáveis falando sobre eles Agora o salão do Masha la Como nós conhecemos Tchau tchau o PS Masha la, o Senhor Deus te abençoe Amatery, Santo Sénégal Oi! Todo o mundoápido. Hoje em dia só entrar no Senegal. Nada só para voltar. Não para voltar. Você vai fazer isso? Olha como esse vídeo. Olha como esse vídeo. Não posso contar. Você acha que você é assim? Quando você disse? Vem comigo? Você é meu? Você é meu. Você quer que o combate, mas que Deus te abençoe? Foi assim. Eu sei que o combate foi o combate. Quando eu acelar, eu posso te dar para o combate. É o que eu sei que é o combate. Tem que serão uma coisa a dizer. Tem que serão um pedaço de um pedaço. E a Lama disse que... Eu sei que a pressão édubada. Até quando temos os drapeus, A mafias estava todo o time. Ele poderia ter o drapeu. Eu sou de todos que não é isso. Eu sou de todos que não é isso. Eu não sou de ninguém. Eu estou com muito tempo. Meu nome é o meu nome. Meu nome é pouco mais o nome é o nome. Meu nome é o nome é 4 AP. Eu sou do nome é o nome. Olha aí que eu vou. Você fica com a mão aqui. Deixa eu ver se. Deixa eu ver se. Vou ver se. Vou ver se. Vou ver se, por isso aí. Vou ver se. Eu tenho a carta com o trigo. o 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